Então, vamos lá, pessoal. Vamos a uma super aula de limite. Neste vídeo, vamos aprender a provar limites através da definição. Ou seja, vamos aprender, neste caso, a calcular o limite pela definição. Eu sou o Júlio Mamadi e vamos entrar a esta aula. Vamos a isso. Muito bem, calcular o limite pela definição tem sido, então, problema para muitos estudantes aí. Agora, neste vídeo, vamos aprender aqui, então. Eu vou demonstrar passo a passo como é que você pode calcular o limite pela definição aí. Agora, nós teremos aqui que fazer apenas isso, então, três exercícios. Outro exercício, na verdade, é para o pessoal que está nos nossos cursos online, tá? Agora, eu sei que aí na Faculdade de Engenharia, nesse caso, o UEM, por aí vai, deixaram assim muito exercício. Mas os outros exercícios, nós estamos resolvendo mesmo aí, então, nos nossos cursos online. Atenção, nós temos, então, turma de assistência online, em que nós estamos a fazer assistência nas cadeiras de análise matemática 1 e 2, nas cadeiras, nesse caso, de matemática discreta 1 e 2, mas, álgebra neta mesmo, internalítica, nós estamos, então, fazendo, então, assistência aí. Agora, caso você querem assistir, então, nossos cursos online, ou turmas online, pode, sim, então, aqui, se inscrever, se inscreva, se inscreva mesmo. Nós temos aqui, então, preparação para o ensino superior, então, os contatos estão aqui ou sempre têm deixado, então, na descrição, na descrição, então, deste vídeo. Agora, veja só aqui, veja só aqui, antes de você começar a tentar provar ou calcular limite pela definição, ou demonstrar limite pela definição, nós temos algumas noções básicas, atenção aí. Agora, veja só, veja só aqui, imagine que eu tenho aqui, por exemplo, uma sucessão, não é? Sucessão, nós podemos representar no eixo, não é? No eixo, então, aqui, de N, aqui, a gente está de A a N, tá? Agora, uma sucessão, aqui, a gente está aqui a N, está em função de N, não é? Para todo N, ele aqui deve pertencer, o quê? Ao conjunto de números naturais. Não podemos meter números que não são, ainda, naturais. Agora, imagine só, a sucessão aqui, então, esteja a crescer, imagine só, esteja a crescer. O primeiro elemento, nós podemos escalar com aqui, vai corresponder aqui, o segundo elemento aqui, o terceiro elemento aqui, tá? O quarto elemento aqui, o quinto aqui, o sexto aqui, cada vez mais, então, indo para lá, mas se aproximando a quem está de um certo número aí. Agora, este número que eu estou a apontar aqui, ou que eu quero referenciar, nós podemos colocar aqui, tá? Nós podemos, então, colocar aqui. Agora, um certo número aqui, então, é L. Um certo número aqui, então, é L. É sucessão, então, quando o N, ele aqui, então, toma valores que tendem, nesse caso, a infinito, tá? Por exemplo, 1, 2, 3, para aí, para aí, vai, tendendo a infinito. Então, vimos que a sucessão, então, a N, ela aqui, então, sempre se aproxima de um certo número, então, N. Atenção, esse certo número, na verdade, nós estamos aqui, então, de limite. Então, quando nós calculamos aqui, então, o limite, limite, quando o N está tendo, nesse caso, o infinito, o N é quem está tendo, é quem está infinito, eu espero que você entenda aqui, então, bem. Agora, de A, N, agora, esse sinal é quem está sempre se aproximando de N. Agora, provar limite pela definição, nós usamos sempre as seguintes letras. Atenção aí. Agora, imagina aqui, então, um certo número menor, imagina só, um certo número aqui, então, bem menor, ele é quem está aqui, está neste intervalo aqui. Implica aqui, implica aqui, por exemplo, o número menor, vamos chamar aqui ainda de Epson, tá? Agora, o L mais a quinta Epson, nós encontramos aqui, esse certo número aqui, está menor. Enquanto, aqui, mais para baixo, nós temos a quinta L menos Epson. Agora, este número aqui, ele é que está neste intervalo, atenção aí. Então, cada vez mais que nós formamos elevar, por exemplo, o número, por exemplo, a quinta 1, este número 1 sempre estará dentro do intervalo. O 2, por exemplo, estará dentro sempre aqui do intervalo. Agora, todos os números que vão para o infinito, sempre vamos localizar, está neste intervalo aqui. Pela definição, nós temos o seguinte, consideremos, por exemplo, um número a quinta Epson maior que zero, sempre terá ser maior que zero. Agora, para todo número, tá? O número aqui está positivo, tal que o N é zero, que é onde tem o nosso número inicial, seja aqui, por exemplo, maior a quinta N. Então, nós podemos concluir que o AN menos aqui, então, o nosso resultado, aqui é onde tem o nosso limite. Agora, esta diferença aqui sempre deve ser o que aqui? Menor a quinta Epson, que é o Epson. Sempre deve ser a quinta menor que Epson. Agora, sempre que esta expressão ainda for válida, nós podemos dizer que o limite existe igual àquele número. Vamos tentar aqui explicar esta expressão aqui. Imagine só, para todo número, o Epson, o Epson é que o número é sempre menor aqui. Menor que se aproxima sempre de zero, mas nunca chega a zero aí. Por exemplo, o nosso Epson, é aqui que nós podemos tomar valores como sendo aqui 0,1, 1, por aí vai, tá? 0, por exemplo, 0, 0, 0, 0, 1. Agora, o Epson sempre é o número de quinta menor. Agora, para todos os números naturais que se aproximam a quinta do infinito, agora, E, E, sempre estará, sempre estará contido neste intervalo aqui. Ou, outras palavras, para todo número de quinta, o Epson, que não informa, colocar naquela expressão, nesta função daqui, tá? Agora, este número é o Epson, sempre temos que encontrar quem está sempre um correspondente. Este correspondente sempre deve ser o quê? O número de quinta o quê? Natural. Pode ser menor ou maior, mas o número sempre deve ser a quinta natural. Essa é a nossa interpretação, então, esta função aí. Agora, a nossa missão neste vídeo, na verdade, será de nós encontrarmos aqui, então, uma função que está, neste caso aqui, então, em que a variável, então, é o nosso Epson. Porque, se nós conseguimos encontrar, em alguns casos aí, então, que são, que não são tão complexas, nós podemos encontrar, sim, uma função em que está, uma expressão em que esta expressão está em função de Epson. Agora, cada vez mais que nós podemos, por exemplo, levar entre esta Epson, substituir a nossa função, que será, neste caso, o nosso N, agora, esta expressão sempre teve que tomar, então, valores que são naturais. Não importa se são, neste caso, o número natural aqui é menor ou bem maior, mas, sim, nós devemos considerar, então, o número aqui está natural. Agora, veja só aqui, então, um exercício aqui. Nós podemos, neste caso, calcular aqui, então, usando a definição. Atenção aí. Provem os seguintes limites, usando aqui, então, o quê? A definição aí. Agora, veja só aqui, veja só aqui, então. Para aplicar a definição, nós podemos partir da seguinte, da seguinte forma aí. Da seguinte forma. Mas, agora, é este exercício que nós temos aqui, ele aqui, então, não está bem completo aí. Deixa eu completar aí, tá? Veja só. Temos aqui, então, temos aqui o exercício de número 1. Atenção aí. Agora, eu ampliei aqui para aqueles que têm problema, está aqui, de vista, tá? Consigam ver. Atenção aí. Imagine, se nós temos o seguinte, o seguinte caso. É a sucessão, que é, neste caso, o nosso, então, o AN igual a 2, até que não poderia ser muito igual a 2. Imagine que, ignora esse 2, tá? Ignora esse 2 aqui, tá? Agora, tem o limite, imagina só que eu apague essa parte aqui, vamos apagar assim. Então, a sucessão que nós temos aqui, tem o limite igual a 2. Então, suponha que o nosso Epson, ele aqui, então, encontra-se, desculpa, suponha que o nosso, então, Epson, encontre o valor do N0, tal que essa nossa expressão daqui é para todo o N maior que N. Atenção aí. Agora, veja só aqui, vamos tentar interpretar junto. É o seguinte, nós queremos calcular o antecedente pela definição e depois substituir aqui, então, o nosso Epson, o lugar aqui, então, da função, por Epson. Vamos entender o que quer dizer essa expressão. Veja só aqui, nós temos aqui, neste caso, aqui, para todo, segundo a definição, para todo Epson maior que zero, tá? É, existe um certo número que é maior que zero, este número que está sendo maior que zero, tal que o nosso N sempre deve ser que é maior que N. Agora, este N aqui, muitas vezes, é chamado aqui de N0. Eu ia te explicar o que isso quer dizer, tá? Agora, então, implica o quê? Implica que a nossa sucessão aqui é que o N, está, o N, menos 2, deve ser a quinta que é menor que Epson, que é exatamente aí o quê? É exatamente a definição de limites. Imagina só, esta parte que eu coloquei aqui, já que já foi colocada, que está exatamente aqui. Agora, mais para baixo, nós podemos, assim, calcular aí. Imagina só, terá que levar essa expressão supostura para os lugares próprios. É que ser nesta parte aqui. Nós temos a seguinte forma, nós temos aqui, que o módulo é de 2N ao quadrado, mais o menos 1, neste caso, então, aqui é N, dividido a quinta por N ao quadrado, menos 2, tá? Deve ser o quê que é menor que Epson. Agora, imagina só, imagina só. Vamos fazer, primeiramente, a operação aqui, depois vamos comparar a quinta com o nosso Epson. Ficamos, neste caso, a quinta com 2N ao quadrado, mais o menos N, na N, dividido a quinta por N ao quadrado. Mas, agora, eu vou ter que levar esta parte aqui, então, multiplicar, ou vamos fazer o seguinte, vamos colocar aqui do menos 2. Veja só aqui, vamos fazer o seguinte aqui. Imagina só, imagina só, imagina só. Aqui ficamos com o quê? Nós teremos a quinta com o N ao quadrado. Agora, levamos este aqui, multiplicamos por esta parte, e depois somamos o que nós temos aqui, tá? Agora, é uma operação simples, uma quinta de soma de frações. Agora, levando esta parte aqui, multiplicando a quinta por menos 2, nós ficamos com o seguinte, que nós teremos a quinta o menos, o menos N ao quadrado. ou seja, o menos 2N ao quadrado. Mas, agora, vamos ter que somar o que nós temos aqui, mais 2N ao quadrado, mais, neste caso, então, menos N ao quadrado. Enquanto que nós devemos apenas somar o nosso denominador. Soma de frações, né? Já deve saber esta parte aí. Agora, neste caso, nós podemos ficar com o seguinte caso. Imagina só, aqui nós podemos cortar este com este, ficaremos aqui, ainda mais para cima, com o menos N, então, aqui, como nós temos aqui, tá? O menos 1 elevado a N, que divide a quinta por N ao quadrado. Agora, eu quero que você entenda o seguinte, imagina só, o módulo desta parte aqui. Quando é que é o módulo desta parte aqui? Agora, suponha que o N, ou não podemos supor, o N, na verdade, ele é o número que pertence a um dos números naturais. Agora, o número naturais, ele é que é composto por quê? Por números, por exemplo, pares e ímpares, não é? Pares, então, e ímpares. Agora, cada vez mais que nós formos a ir para o infinito, vamos encontrar os pares ímpares. Agora, colocando aqui, então, aqui o número par, nesta parte aqui, suponhamos, não é? Colocando o número par nesta parte, em que este risoto, na verdade, aqui, será o quê? Será positivo. Agora, quando ele é que o número ímpar, será o quê? Será negativo. Independentemente, o menos 1 elevado daqui a n será igual a 1. Quando o n tem daqui, então, é infinito, porque será negativo, positivo. Mas o módulo aqui, negativo, é igual a quê? É igual a positivo. Então, ficamos aqui com 1 sobre o n, ainda está ao quadrado. Agora, neste caso, nós vimos que essa expressão daqui, ela é igual a quê? É igual ao que nós temos aqui, e é igual ao que nós temos aqui. Implica que essa expressão daqui, ela é menor que, menor que epson. Agora, vamos tentar aqui, entesolar aqui em tal que o n, para deixarmos, essa é a nossa expressão, função de epson. Em outros casos, na verdade, é possível aí, mas tem casos que não é possível, que é o mais complicado aí. Veja só que ficamos com 1 sobre o n ao quadrado, menor que n, menor que, culpa aí, levamos, por exemplo, vamos trocar de posição este com este, não é? É a operação que se faz aí. Temos aqui entre epson, é menor a quinta que n ao quadrado, apenas troquei a posição de este, em relação a este aqui. Agora, este aqui será igual, levamos este aqui em tal para lá, ficamos com que o nosso n será, neste caso aqui, maior que 1 sobre o epson, mas aqui está a raiz, raiz, neste caso, então, com a quadrada aí. Agora, neste caso, nós temos o seguinte, imagina só, aqui temos o quê? Na definição, temos aqui o nosso n zero, ela é maior que n, consequentemente, esta parte aqui também é maior que o n, ou seja, o n aqui tem maior que n, e é maior que o quê? Que raiz de 1 sobre, então, com o nosso epson. Agora, neste caso, nós podemos expressar esta função, em função de epson, não é? Que será igual, então, a raiz de 1 sobre epson. Agora, quero que você calcule quando o nosso epson é 1 sobre c. Então, imagine que o epson seja igual, aqui em tal, 1 sobre 1 sobre c, como p do exercício. Teremos aqui, então, o n de 1 sobre c, será igual a raiz de 1 sobre, 1 sobre, nesse caso, aqui em tal, c, tudo dentro da raiz, não é? Agora, fazendo esta operação, mantemos aqui, então, a nossa primeira expressão, que será 1, multiplicando pelo inverso, teremos aqui, então, que o c, em que se resolve, na verdade, é igual a 10 aí. Agora, o 10, não é um número aqui, então, maior que zero? É sim. Agora, cada vez mais que o epson, ele é um número bem menor, nós teremos que sim, aquela associação, ela aqui está se aproximando, sim, então, do quê? De números bem grandes aí. agora, dessa forma, nós podemos resolver a nossa primeira, primeira parte aí. Atenção, nós podemos ter esses diferentes casos, você pode, então, exercitar aí, e outros casos, na verdade, estão nos nossos, na nossa turma de preparação, está aqui online aí. Nós espere-se que as coisas fiquem, fiquem nesse caso, bem, bem interessante na faculdade, para você poder entrar em contato, se não, não terá mais tempo, para você poder se safar, entrar nessas, nessas cadeiras aí. Agora, veja só aqui, então, nosso próximo, próximo caso. Imagina isso. Imagina isso, imagina isso. Temos, então, nosso próximo caso, que aqui apresenta, tá? Um caso bem simples aí, um caso bônus, um caso bônus, mas dá para resolver aí. Agora, veja só aqui, neste caso, na verdade, segundo definição, nós temos o seguinte, o y aqui está, para todo o y maior que zero, nós temos aqui, que existe, o número certo, o número aqui está, n maior que zero, tal que o n, terceiro aqui está maior que n, agora, isso implica, isso implica o que implica aqui, o nosso, a nossa expressão aqui está aqui, o an, suponha que seja, então, o an, tá? o an, menos, então, o nosso limite, deve ser a quinta menor que epson, tá? Agora, levanta esta parte aqui, então, supostando aqui, nós chegamos com o seguinte caso, teremos aqui, o n ao quadrado, mais um, sobre aqui, então, o n ao quadrado, menos um, menos aqui, então, o nosso limite, e é um, deve ser o que é menor que epson. Agora, imagina-se, 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 nós podemos operar esta parte da quinta comparada com epson, como fizemos na questão anterior. Teremos a quinta aqui o quê? Ficamos, neste caso, o n ao quadrado, mais um, sobre a quinta, o n ao quadrado, menos um, menos este aqui, este aqui será igual, agora, levamos este, e multiplicamos, com tudo que nós temos aqui. Apenas, faço a operação, e esta parte, você já sabe, não é? O n ao quadrado, menos um. Levanta-se aqui, multiplicando a quinta por esta parte, ficamos com o que? Teremos a quinta, menos n ao quadrado, mais um, somado, com n ao quadrado, mais um. Ou, por outro lado, você pode colocar, por exemplo, aqui, n ao quadrado, menos um, que irá multiplicar com este, que nós temos aqui, aqui, teremos o que? Um, não é? Faço a operação, como você está aprendendo na sua escola, tá? Agora, neste caso, eu posso cortar este com este, ficamos com o que? Teremos, então, o que? Ficamos com n, não, ficamos com 2, sobre o n ao quadrado, menos um. Agora, esta expressão, ela é quem tem menor que, Epson, porque, este aqui, é menor, vamos fazer o seguinte, o módulo desta parte aqui, igual ao que? O módulo aqui, igual a 2, sobre n ao quadrado, menos um. Na verdade, o módulo aqui, é igual a este número aqui, porque, se eu levo, por exemplo, então, para o n, maior que um, não é? Levo, por exemplo, 2, coloco esta parte aqui, então, ficamos aqui, então, que esta parte será positiva, logo, então, não precisamos alterar nada aqui. Agora, esta expressão, vimos que seria menor que Epson, não é? Segundo a definição, segundo esta parte aqui. Agora, neste caso, nós podemos continuar mais para aqui, não é? Veja só aqui, nós podemos colocar, então, 2 sobre aqui, então, Epson, menor que n ao quadrado, menos um. Levando este n para lá, ficamos, neste caso, o n ao quadrado, é maior que 2 sobre o Epson, mais aqui, então, agora, ficamos com, neste caso, o n, é maior que raiz de 2 sobre Epson, mais um, não é? Agora, nós vimos que n é maior a quinta do que n, e é maior que aquela parte ali, não é? Que é maior que 2 sobre Epson, mais um, é válido esta expressão. Agora, neste caso, nós podemos expressar em função a quinta do nosso Epson, não é? Ficamos, neste caso, a quinta 2 sobre a quinta Epson, mais um, assim, nós calculamos, então, para todo Epson, aqui, tem um número bem pequeno, por exemplo, 0,00001, o nosso n aqui, ele aqui sempre será o quê? Sempre pertencerá aos números naturais. Então, assim, nós provamos aí. Agora, veja só, veja só, o nosso próximo caso. Vamos descer um pouquinho só, um pouquinho só, até aqui. Agora, descendo um pouquinho até aqui, nós temos este caso, que é o nosso último caso aí. Agora, imagina só neste caso, que é um caso bem simples aí. Mas, a simplicidade aqui, então, depende de quem vê, tá? Depende da visão aí. Agora, nós temos expressão, nós podemos lembrar, se não lembrar aqui, das associações enquadradas, tá? Imagina só, quando você tem, por exemplo, uma associação, aqui, então, nosso A-N, em que a associação, ela que é bem complexa, nós podemos enquadrar, nós podemos encontrar, com a associação, que será que então, o B-N, e aqui, a associação, que será que então, o nosso C-N. Agora, se eu calculo, por exemplo, o limite do B-N, quando o N, tem daqui, que está infinito, não é? for igual, por exemplo, a C-N, a limite, então, limite, aqui, está de C-N, quando o N, tende aqui, então, infinito. Agora, quando o N, tende, nesse caso, então, a infinito. Agora, se esses dois resultados, for o mesmo aqui, então, o nosso limite, por exemplo, for igual, por exemplo, aqui, 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 também, aqui, aqui, o nosso limite, quando o N, tende a infinito, daquela sucessão, a linta de A-N, é igual, nesse caso, a B, nós enquadramos, e encontramos, o nosso limite. Vamos aplicar uma estratégia, nós podemos definir aí, então, para todo o Epson, maior que zero, nós podemos, que existe, um certo N, que é maior que zero, tal que, está tal que, o nosso enteque, o N, é maior que o enteque N, então, neste caso, o nosso A-N, supomos que seja o A-N, menos o limite, é igual a sempre a quinta menor que, Epson. Agora, levanta esta parte daqui, nós podemos enquadrar, primeiramente, não é? Vamos enquadrar esta expressão, veja que esta expressão, é bem complicada. Agora, para nós nos enquadrarmos aqui, nós podemos, primeiramente, internalizar, então, em relação a esta parte daqui, que é a parte de complicação, aí. Agora, se eu escrevo, permite aí, então, vou ter que escrever exatamente aqui. Se eu escrevo, por exemplo, o seno de N, esse seno de N, ele aqui, então, não está entre menos 1 e 1, ou não é? Agora, esta parte daqui do meio, ela aqui não é a mesma coisa, então, 1 sobre N, mais 1, multiplicado aqui, dá para o seno de N. Então, nós podemos fazer a seguinte forma, nós podemos levar, visto que eu separei aqui, nós podemos levar, esta parte, então, multiplicarmos, quanto que nós temos aqui, ficamos com o quê? Ficamos com menos 1, menor que, seno de N, vezes, 1 sobre, não é? N, mais 1. Nós não alteramos a nota aí, será maior que o quê? que multiplicamos esta expressão, aqui está por tudo nós, ficamos aqui, então, com menos N, mais, mais 1. Aqui ficamos com o quê? Com 1 sobre N, mais 1. Agora, lembre-se que nós temos alguma parte que está a somar, toda essa parte aqui. Agora, aquela parte que está a somar, nós podemos somar, então, em todas as partes, todas as partes mesmo. Como assim, Júlio, veja só aqui, veja só, veja só aqui. Nós teremos aqui, que é o quê? 1 sobre N, menos 1 sobre N, mais 1, menor que seno de N, sobre aqui, então, N, mais 1, somado, então, com 1 sobre N, menor a quinta do que 1 sobre N, mais 1, tá? Somado, então, por 1 sobre N aí. Agora, nós levamos aquela parte, nós somamos aí. Veja, aqui para dormir, não alteramos nada. Agora, eu calcular o limite desta parte aqui, não importa se eu uso a definição ou não, então, se eu calcular o limite desta parte aqui, na verdade, deve ser igual a, então, se for igual, será igual a essa expressão. Nós vimos que este limite, este limite aqui, na verdade, será igual, será igual a zero aí, em que, na verdade, aquele limite, ele é igual a zero. Agora, então, eu posso escolher, tanto faz, levo esta parte aqui, tento provar, ou levo esta parte aqui, a mesma coisa aí. Levanto, por exemplo, esta parte aqui, pela preferência minha, nós ficamos com o seguinte caso. Veja só aqui, veja só aqui. Nós temos aqui, então, com o quê? Essa expressão aqui seria, nesse caso, 1 sobre o n mais 1, somado, nesse caso, com 1 sobre n, menos a quinta ao zero, deve ser o quê aqui? Deve ser menor que, menor, nesse caso, que y, tá? Agora, ficamos com a quinta, ficamos com o quê? Teremos a quinta 1 sobre o n mais 1, somado, nesse caso, com 1 sobre n, deve ser a quinta menor que y. Agora, vamos operar aqui. Agora, aqui nós ficamos com o quê? Com n, entre parânteses n mais 1, enquanto aqui em cima, aqui nós ficamos com n, mais n mais, mais 1, tá? Agora, essa expressão, será igual a que a 2n, mais 1, sobre a quinta o n, n mais, mais 1. Essa parte aqui, sempre é positiva, não é? Em que isso aqui, tem menor que o nosso y. Agora, esta parte aqui, na verdade, essa expressão, é só tentar aqui, então, aplicar algumas artimanhas, não vai conseguir encontrar uma função, que está em relação, nesse caso, a y. Mas, chegar até aqui, é um grande passo, é um grande passo aí. Então, chegamos até aqui, nós provamos aí, para qualquer que seja, aqui no y, se você for, então, analisar, então, essa expressão, será nesse caso, menor relação ao y, aí, tá? Agora, é dessa forma, nós podemos, aqui em tag, analisar, sucessões, aí, dentro das sucessões, é você, nos encontramos aqui, então, aí, uma expressão, que está em função, de y. Agora, eu sou o Julio Momadi, e tivemos nossos próximos conteúdos, ou melhor dizer, tivemos, nesse caso, a nossa próxima aula, espero que, espero que você, se junte a nós, nossos cursos, em tag, online, tá? online, por aí, por aí, por aí vai.